Fala senhoras e senhores, bom dia, como vocês estão? Estamos aqui saindo do apartamento Eu, Teodoro, mais conhecido com o Di Menor Se liga sábado, garoto, moleque Estamos indo lá pra Ponta Porra, né? Nossa, calma aí Ah, Lelé, quem? Estamos indo lá pra Ponta Porra, né? Vamos trocar os pneus Aí, gurizada, voltamos com a bateria, acabou a bateria Tá começando bem ali Isso aqui, pra quem não conhece, é o Di Menor Se você não lembra dele, vai uma palinha Do vídeo lá de Nova Andradina, desse Malon Estamos indo pra Ponta agora Trocar os pneus da saba dele E no saba aí, Dourados fica pertinho De Paraguai, né? Perto de Ponta Porã aí, não sei quilômetro Vamos esse fim de semana Tem evento aqui, passa a ver aqui Com sua saba e não vai já aproveitar O rolê Trocar o pneu e fazer um vlogzinho Pra galera aí, pra não ficar mais pertinho Assim, sabe? Gostoso Aquele carinho gostoso Não é nóis, gurizada Só um foda aí Música Aí, chega a meu Ponta Porã aqui agora Eodoro, já vamos trocar os pneus da saba dele Marchar mais Vamos ver se chegou inteiro esse pneu aqui Ó, quase não comeu quase nada, hein? Cê é louco, velho Vem pegando de lá aqui esse trem, bicho Cê é doido É, cê acha que andar de carro Rebaixar de fato, né? Se liga cedo Se liga cedo Tamo aqui no meio do Paraguai Com o Teodoro de menor Cê é uma aí Fazendo lata É mole? Fala aí, Teodoro Qual que é a disposição do rolê? Tá, tá fácil não, mas não vai chegar lá um dia Cê pensa que é fácil, tá? E nem tá tão baixo o bagulho Imagina se tivesse mais Vai, vai, tá? Vai, vai? Tenho fé, pai, tenho fé Se liga na carroceria do pai Hã? Ó, Alto Visos, quero patrocínio, hein? Conversa com nós Vamos ver Tá bonito, hein? Meu Deus do céu Vai ficar mais bonito só comigo dentro Agora fechou Fiquei bonito, eu fiquei lindão Ó, bora, vamos ver se vai pegar agora Esse trem, né? Pelo jeito, tá uma maravilha Não tá pegando Não tá pegando Graças a mim Não tá pegando Vira aqui, velho Bora pro rolê, Grisado Bora, 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 bora É isso aí, Grisado Agora chegamos aqui Vamos comer um empanadinho Baroto, né? Finalmente Compramos mais umas tranqueiras aí Que a boca vai se falando Já 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 vamos rasgar o Goiás Pra encontrar com a galera lá em Dourados, né? O que você acha desse brinquedo, Teodoro? Top de vibe, hein? Que massa, velho Que massa, velho Olha aí, ó Estamos pegando os carrinhos aqui pra enfeitar o... Agora vai Agora vai, mano Só bora Na minha época, esse aqui que era espina de verdade, ó 3 reais Você vai comprar um espina para agora é 70, né? Aí, pai Bem-vindo, meu mundo E eu tô bem-vindo Não sei lá Não sei lá Não vou achar de saber Agora eu sou o... Dizboober Cara, hein? Tá bem entrevistado Teodoro Videomaker Também dando uma volta no Dourados Errou Aliás, agora não tá em Dourados Ela tá em Ponta Poramba Ponta Poramba Manda um recado aí Pra galera dos baixos É... Mandar um salve pro pessoal Que tá vindo aí de fora Pra prestigiar o evento O pessoal da nossa equipe deixar baixo Mandar um beijo pra minha namorada linda Ó Lembrei de você, viu? Pô, Teodoro desenrolar uma erva pra nós Debaixo de vocês aí tá o lixo, tá? Esquenta a cabeça não Pra quem não conhece aí Tereré é tipo um mate Que galera acho que de São Paulo Rio Grande do Sul Roma aí Só que aqui no Mato Grande do Sul A galera toma tereré aí, é gelado Aí a erva assim... Né? Top, velho Calor da fogo Ah, tem que ser, né cara? Tem que viver Quem tem boca vai longe, moleque Deixa eu ficar bonito aqui agora Lindo de bonito? Calma aí não Tem que ficar também Gatão Ô louco Chave hein, ó Isso aqui vai pra uma capa do vídeo Só o barco Bora Gelo tem, água tem, ervas novas Nossa Boricão Eu tenho um teste aqui também Nossa senhora tem que sair jogando E uma coisa de palco total E a garrafa tem de volume Vamos lá Bora, curiosidade Artinho dourado Eu não tomei Só vai Olha o Paraguai, é nóis, meu Deus! Como é que?